Hello there! Ei gente, aqui é a Julia E aqui é o Daniel Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Sim, se não esqueça de inscrever aí embaixo, fica aqui no botão inscrever-se Vem a ser mais um Retrodeiro e já deixa o like pra gente que ajuda demais Sim, sem sombra de dúvida, se você quiser ajudar aí no canal a manter-se de pé logo embaixo Tem ali o botãozinho SEJA MEMBRO Sim Então sem mais enrolação, você já viu que a mesa tá bem recheada hoje Bora pro vídeo! Esses dias eu e o Dan tava aqui de boas conversando e aí eu pensei num tema de vídeo e falei assim Ô Dan, mano, sabe um vídeo muito legal que a gente poderia fazer? A gente já fez vídeo mostrando sua coleção, mostrando suas coisas e tal Mas uma coisa que a gente nunca parou pra ver, foi pra ver quanto que vale a sua coleção Caso aconteça alguma coisa no mundo, você explora a internet e as lives, o que que vai fazer? Você pode perder, se eu não me engano Mas assim, quanto que valeria a sua coleção, tá ligado? E tá aqui um pequeno catálogo que eu fiz Tem dois jogos por fileira Dos dois lados da página Eu pesquisei o preço de todos E diferente do último vídeo que a gente fez Mostrando os jogos mais caros da minha coleção Que a gente pegou os valores mais altos Pra chamar a atenção mesmo Nesse caso, na hora de verificar Eu levei em consideração se o meu jogo tá completo Eu levei em consideração se tá faltando manual Se ele tá luz, se a caixa tá em bom estado Eu levei em consideração vários fatores Pra gente chegar no preço mais adequado Eu não peguei o valor mais caro de cada jogo A não ser que o meu jogo esteja em mint condition Ele é super novo, bem completo e tal Então, a gente fez uma lista E eu cataloguei todos Pra gente ver o valor exato O mais aproximado possível De quanto vale a minha coleção Daniel ficou bem ocupado Nesses últimos dois dias Só do trabalho E ele ficou animado Porque ele ficou curioso E ele falou que teve várias surpresas muito bacanas aqui E são 120 jogos 120 jogos entre luz e completo E o que que a gente vai fazer? Vai só falar o valor Ah pô, deu tanto Aí perde um pouco a graça A gente vai falar então um pouco das minhas surpresas De jogo que eu achei que era super barato E de repente PÁ! 2 mil reais Mentira Tem sim, mas assim É super barato E eu vou explicar um pouco também E eu vou explicar um pouco também De como que eu consegui tudo isso Pagando muito menos do que o que tá aqui, tá ligado? Eu coleciono já Tem aí pelo menos uns 4 anos Que eu consegui comprar um Super Nintendo Do meu amigo Bruno Ele tava desfazendo a coleção dele E ele vendeu por preços incríveis Entre os jogos que comprei junto Já tem uns na coleção aqui Que faz o valor aumentar demais E eu paguei super de graça Por exemplo, o próprio Super Mario RPG O Sunset Riders E o Demon's Crest Estavam nesse pacote aí Que eu devo ter pago Sei lá, 60 a 80 reais Por jogo No pacote completo ali Super Nintendo e jogos Então só aí a gente economizou pra caceta Porque um Demon's Crest desse Do jeitinho que tá o meu É no mínimo 300 reais Eu paguei 60 Caramba É economizou aí uns 240 reais E dá pra comprar Eita caramba Outra coisa também que é muito legal de contar Por exemplo, eu Os jogos que eu fiz a caixinha repro Eu contei eles como lose Eu não coloquei a caixinha no valor do jogo Porque tem gente que não considera Então pra fazer um valor mais justo perto dos colecionadores Quando a caixinha for repro Que são só 4 jogos Eu coloquei o valor de lose Mas ainda assim um Demon's Crest lose É no mínimo 300 reais Olha aí E foi justo numa época que eu ganhava um dinheiro legal ainda Com apresentação de mágica Eu ganhava um dinheiro legal ainda dando aula de inglês Eu dava aula particular de inglês antes de começar a fazer as lives Então com o dinheiro das minhas aulas Eu investi na minha coleção E foi numa época muito boa Hoje em dia Tanto é que hoje em dia Faz muito tempo que eu não compro um cartucho novo O último que eu comprei Foi o Chrono Trigger Que eu comprei com o salário da Stringcraft Mas fora isso Eu não compro cartucho faz muito tempo Mas comprou fechando com chave e outro né Foi, sim Então já solucionado aí a questão de como eu comprei Como que funcionou na época e tal Vamos então falar de algumas surpresas cara Para depois a gente chegar ao valor final Já quero até perguntar para você que está aí assistindo Já viu eu mostrando alguns cartuchos em live Alguns próprios vídeos Eu quero que você dê um palpite Quanto você acha que vale mesmo a minha coleção de videogame? 5 mil reais? 10 mil reais? 50 mil reais? Ou entre, qualquer valor entre esses aí? Deixa sua sugestão aí agora Vamos ver quem chegou mais perto de acertar Vamos esperar hein? Espera lá Uma, 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 uma Comentou? Pronto, foi Beleza, então vamos lá Vamos começar falando então Hoje eu vou falar de telespectador tá gente? Eu vou ficar assim só mostrando a fitinha E ficar aqui de né Aqui só o que eu dei esse vídeo eu fiz para ele fazer mesmo Ela é Só aqui porque eu sou junto com o canal né e tal e essas coisas Então eu vou fazer uma pergunta para você Ju Qual você acha que é o jogo mais caro da minha coleção? Obviamente tirando o Chrono Trigger que você já sabe o valor Tirando o Chrono Trigger Qual você acha que é o jogo mais caro que eu tenho? Mega Man aqui que eu sei que é bem caro Sei lá Mega Man é muito caro de fato Só que eu tenho Luz né As caixinhas aqui são repro então elas eu não contei Mega Man Luz e o X2 e o X3 que não existe falsificado Eles custam em média 100 reais aí Um cartucho Luz e 100 reais é uma graninha um tanto quanto considerável e tal Mas não, não só no Mega Man mais caro Na minha coleção tirando o Chrono Trigger que passou né dos 4 dígitos O meu jogo mais caro é Secret of Evermore Que eu tenho ele completo com os mapas, manual, berço, dust cover e veio com este incrível guia tamanho gigantesco Quase o tamanho do Spawn Cara, ele do jeito que ele tá com o guia ele vale aproximadamente 700 reais Caralho velho 700 reais e eu paguei 200 Manolo do céu mano De 700 reais eu paguei 200 A gente chega então num grande fator aí que é o fator leilão cara Eu 95% dos meus jogos eu comprei em leilão Todos os japoneses basicamente foram em leilão E eu desenvolvi uma técnica de ganhar leilões num valor muito baixo tá ligado? Olha isso aqui Esse jogo é o Tengai Makio Zero Ele é um RPG sensacional da Hudson Ele é um dos jogos mais pesados do Super Nintendo Ele tem um relógio interno Tem Natal no bagulho Você ajeita a data Se você joga ele no Natal tá rolando Natal no jogo Sabe? É um bagulho muito foda assim Caramba Chuta quanto que eu paguei nesse jogo Julia Lembrando só que é lembrar Ele veio completo Tem o manual Ele veio com um mapa Tá ligado? Do negócio Ele veio completo Super lindo Muita coisa Um dos jogos mais pesados do Super Nintendo Chuta quanto que eu ganhei Quanto eu paguei Eu sei o que você me falou agora Posso falar? Pode Ele pagou 1 dólar mano 1 dólar 4 pila 1 dólar Na época nem era isso 3 reais 1 fucking dólar E quanto que ele custa? E ele assim Ele não é tão caro Porque ele é um RPG japonês Então ele custa ali 100 reais Mas 1 dólar Mas pra quem pagou 3 Economizou um bocadinho né É importante falar também né Que na época que o Dan começou a fazer essas compras assim O frete não era tão caro quanto ele é hoje em dia né Verdade O frete mudou muito Hoje em dia um jogo só ele deve custar aí uns 25 reais de frete ou mais Vindo das lugares longe que o Dan compra lá do Ebay e tudo mais E quanto mais jogo você pega no pacote mais caro vem Mais pesado que fica mais caro é Na época que eu comprava quem acompanhava as lives daquela época lembra que eu fazia os unboxing e tipo vinha 5 jogos de uma vez Às vezes 7 Nessa época um caixão assim uma caixotona de 5 ou 7 jogos dava 30 reais de frete Hoje vai pra 100 e pouco tá ligado O Chrono Trigger não é o único jogo da minha coleção que passa de 4 dígitos Eu não paguei 4 dígitos nos outros jogos Mas eu descobri que tem joguinho na minha coleção aqui Que vale até 2.500 reais cara A edição completa do joguinho das ninjinhas que a minha mãe joga custa 2.500 reais Se você encontra ele na caixa Eu tenho ele luz e com manual Então ele e o meu luz e com manual vale pelo menos uns 900 mil reais Não é 900 mil reais É 900 vírgula ou mil reais 900 mil reais cara A coleção do Dan vale 900 1 milhão de reais Eita porra O jogo das ninjinhas é muito caro E é tipo assim Ok né E é um jogo clone Clone de Bomberman Mano do céu Eu quero fazer só mais um pequeno adendo aqui Que é sobre esse game É o Gunman Proof Esse jogo Como vocês podem ver A caixinha está no modelo americano Mas ele nunca saiu nos Estados Unidos Ele é um jogo que ficou só lá no Japão Ele é um Zelda de velho oeste Muito, muito legal Só que ele ficou muito caro Porque teve pouquíssima tiragem Se não me engano ele saiu no final da vida do Super Nintendo E um completo desse japonês Ele custa também mais de dois mil reais Uns dois mil, mil setecentos Por aí Essa versão que eu tenho Ela é uma versão repro Feito por fãs Que é a versão traduzida do cartucho E ele veio nessa caixinha Só que o que eu achei mais legal É que ele veio com manual Ele veio com um mapa do jogo gigantão assim Foi um trabalho muito bacana Eu não considerei ela valendo tudo isso na minha coleção Por ela ser repro Eu não coloquei esses dois mil reais nela Mas ainda assim Para mim Ela é extremamente valiosa Primeiro porque é em inglês E porque ela veio muito completa Um manual traduzidinho Um mapa maravilhoso Então Essa para mim Não tem nem preço Na verdade Eu nunca me disparia dela Porque não encontra mais Isso aqui no Ebay Legal Faz questão de que seja Completamente Totalmente Tudo original Ou tipo uma Essa aqui por exemplo Essa repro que você falou E tal Já vale a pena para você Tipo O importante é você ter O jogo Como é que funciona? Depende Entrevista dura hein Depende Eu acho que a repro Vale muito a pena Em casos como esse Que o jogo só saiu no Japão E você pega uma repro traduzida Você traduz o jogo E aí você pode jogar E ele sem se preocupar com idioma e tal Aí o jogo repro assim Eu acho que é muito legal Agora Jogo Jogo e caixinha repro A caixinha repro eu acho sensacional O trabalho é incrível Eu adoro assim Jogos que eu tenho luz E eu gostaria que ficassem bonitinho Na prateleira Se ele for muito absurdamente caro Como é o caso de Mega Man X Eu prefiro fazer a repro Ficar com a luz mesmo Porque eu não penso em revender tá ligado? Eu acho que a pessoa Que liga muito pra isso É a pessoa que Que vê colecionismo Como um negócio Pra mim colecionismo Não é negócio Eu não vou vender essas coisas Eu quero eles pra mim Então eu não ligo Na verdade Mas quando eu posso Ter o original Eu prefiro ter o original Até porque muitas vezes Vem o manual Eu gosto do manual Eu gosto de ter o manual Então vamos falar um pouco Um pouco das surpresas Agora Cara tem alguns jogos aqui Que eu fiquei abismado Quando eu descobri o valor Por exemplo Milandra Bicho Isso aqui é um jogo Ruim Não Ele é muito bonito Ele é muito bonito Mas a jogabilidade dele É cagadíssima Ele é lerdo Ele é estranho Sei lá Eu comprei porque Ele tem a câmera do Dan E eu quero ter todos Experimentei Achei meio estranho E fui pesquisar o valor disso aqui Né cara Aí eu olhando Não acho direito Aí tinha um cara Vendendo completo Uma única pessoa Vendendo milandra completo Só cumprir pra não falar merda A 670 reais Cara E isso aqui foi Um dos que eu paguei 3 dólares Ganhando por leilão Saca? Então eu não paguei nem 50 reais E ele custa 700 quase Caralho Isso aqui eu assustei Mano Quer falar pra você? É bom que é um jogo ruim Caso você precisa de 600 reais rápido Você sabe isso aí Ela vende rapidão de certo Não vende né mano Não vende Outro que eu paguei muito barato Foi Chaos Seed Ele é um action RPG muito legal Tem sistema de criar mapas Tem sistema de combos e tal Eu paguei 200 reais nesse jogo Foi até caro Comprei no Mercado Livre esse Porque no e-mail eu não achava E ele custa uma nota preta cara Ele custa também 670 reais O mesmo valor do milandra E eu paguei 200 Até paguei caro Mas é porque ele é muito bom E esse é muito bom cara Esse vale a pena pra caramba Tem tradução até pro fã E esse é muito legal Recomendadíssimo Outro que me assustou muito Foi Ys 5 Toda a coletânea do Ys Eu acho sensacional Os jogos de superdimension são bons Muito difíceis E eu comprei os 3 juntos Num pacote Veio o 3, o 4 e o 5 E eu paguei tipo sei lá 60 reais nos 3 Fui pesquisar O 3 vale ali Um cento e pouco O 4 vale ali Também um cento e pouco 200 E o 5 fui ver De repente é 600 reais cara Meu Deus cara Como assim E o meu Nos 3 E o meu é completinho Manual Verso Coisa linda Tá muito bacana Outro bem carinho É esse aqui Que infelizmente Eu não tenho manual desse Esse é o Crystal Beans Eu joguei em live esses dias Com a menina Belão Muito legal Ele lembra um pouco Gauntlet É um jogo sensacional Infelizmente o meu tá sem manual Que merda Eu que adoro manual Meu meu sem Ele sem manual Custa ali redondinho 600 reais Se eu tivesse ele completo Ele iria pra mil Olha aí Que o manual não faz a diferença É louco velho É mas é porque realmente Eu faço muito a questão Eu gosto muito do manual Tá ligado? Então eu entendo porque que ele valoriza tanto Eu acho lindo Também tem né Então chegamos no grande momento Julia De revelar O valor Revelar O valor total da minha coleção Do Chrono Trigger Do Chrono Trigger Não falando O Chrono Trigger A gente tá curioso né pessoal Eu já sei na verdade Quase deu um tapa no cabelo dele Mas é inteiro Chrono Trigger completo Dois posters Manual Berço Dust Cover Que eu acho muito bacana Na caixinha original Caixinha de acrílico em volta dele Pra manter protegido Esse Eu estava trabalhando Estava bem de vida Na época que comprei Esse eu paguei R$1250 Esse foi o único jogo assim Que de fato eu paguei O valor De mercado atual Os outros todos Ou eu ganhei por leilão Ou eu encontrei Alguém desesperado pra vender Mas o Chrono Trigger Esse eu comprei no Brasil mesmo Não importei Mas de fato Como a Julia falou Eu fechei com chave de ouro A gente fechou aí a coleção De uma maneira muito bacana Eu tenho o meu cofrinho ali Que é o que eu junto dinheiro agora Para comprar cartuchos Porque existem outras prioridades agora né A gente não está mais com o contratinho Da Steam Crafts Não tem como fazer essas loucuras Mas vamos ver Mas ainda assim Tem jogo muito mais caro Desse formato de direitos Tem Tem uns que são muito mais caros Você achou o preço muito bom ainda né Foi Normalmente você fala pra mim Nossa pronto Eu não baixa de 2 mil 2 mil caro em nada Com os dois pôsteres Com ele completinho Tá ligado Tem gente que pede 3.500 Tem gente que pede 2.500 Tem gente que pede 2.500 Uma parada assim Corona Trigger Corona Trigger 12 mil Então vamos revelar Vamos Depois de a gente falar tudo isso Esses valores Jogo de 700 reais Jogo de mil Jogo do caramba O valor final Da minha coleção Foi de 22.550 reais 5, 4, 5 anos de coleção aí Juntando o jogo há muito tempo Eu devo ter pago Sem brincadeira Contando o Corona Trigger aí Eu devo ter pago Em 4, 5 anos 6 mil Eu paguei ali Cash 6 mil reais mais ou menos E valorizou Os descontos que eu consegui Vale 22.550 Caramba velho Você é bom de negócio Você é bom de negócio Esse sistema do leilão Que eu ensinei pra vocês Vale ouro moleque É muito bom Dá pra conseguir uns valores incríveis nos jogos Muito, muito bacana A gente nem falou dos Luz Porque os Luz São mais tranquilos E tipo Ainda assim tem 250 reais aqui 450 450 Só assim Só que Luz Do jeitinho que ele tá aqui Custa 450 reais Meu Deus Eu paguei acho que 200 na época Foi caro Foi carinho Mas enfim, Daniel é um mito Se você quiser uma aula O Daniel vai fazer um curso de coach De como comprar no Ebay Com o dia do curso Com o dia do curso eu vou comprar mais cartuches É isso, muito bom É isso aí Pessoal e aí Vocês gostaram de saber Foi um tema bacana Foi interessante pra vocês entender aí Como é que funcionou tudo Como é que o Daniel conseguiu É Toda essa coleção Todos esses jogos 120 jogos aí Dois Super Nintendo Um Retroduo Meio morto Mas que tá aqui Enfim Tudo isso aí Muito legal É relativamente imediato É muito legal assim De ver Obrigado É bem bacana mesmo E eu espero que vocês tenham se divertido Espero que a minha dica tenha ajudado vocês Você que quer começar uma coleção Você que já coleciona aí há algum tempo e tal Como que você consegue os seus jogos Você também fazia esse esquema do leilão aí Pra facilitar a sua vida Como é que é E fica aqui então o nosso grande abraço Você que assistiu aí até o final Deixa um comentário pra gente aí Pra saber que jogo que você gosta mais Se você coleciona alguma coisa O que que você coleciona Comente qualquer coisa Use os comentários pessoal É importante pra nós Até se você colecionou Moelle figurinha do Copa do Brasil E é isso aí mano Sim E a gente se vê então nas nossas lives Jogando essas maravilhas aqui Os links estão na descrição Sim E no próximo vídeo também Segue a gente lá nas redes sociais E tamo junto lá nas lives todo dia Beijão Um grande abraço Até mais See ya Tchau